Oi, glamurosas! Tudo bem, meninas? Bom, vim do nada, resolvi ligar o celular... Gente, eu fui dormir super tarde ontem. Eu tô com sono. Resolvi ligar o celular pra começar a gravar um vlog pra vocês, do nada, porque eu sou best. E eu tô com visitas, né, na verdade, minha filha. E aí eu resolvi gravar. Vou gravar aí o que elas estão fazendo, porque vieram... Quatro amiguinhas delas da escola, pra elas ensaiarem a coreografia. Pra apresentar na aula de Educação Física. E elas estão lá em cima da minha mãe dançando. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês, porque eu sou best. E aí elas resolveram jantar aqui em casa, gente. Ai, tia, quero jantar. Aí eu inventei que eu vou fazer uma panquequinha pra elas aqui. Arrozinho, feijão, coisa básica, gente. Porque hoje ainda é quarta-feira. Hoje é terça-feira, né? E eu não tinha me programado. A Patrícia falou que elas iam vir no sábado. Aí ontem decidido vir hoje. Aí me pegam assim de surpresa. Não tinha me preparado nada. Aí só fiz um bolinho ali de chocolate pra elas tomarem café. E agora eu falo que é jantar. Então eu vou ter visita pra janta. Aí eu vou só fazer uma panqueca, um arroz, um feijãozinho, uma salada. Tá bom, porque eu não tinha me programado. E aí eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar elas ensaiando lá um pouquinho. E é isso, gente. E meu pescoço tá vermelho de novo. Gente, já falei pra vocês sobre isso, né? Esses vergão que aparecem no meu pescoço. Não sei se eu tenho alergia, alguma coisa. Do nada, tô assim, começa a queimar e aparece uns vergão. Assim, daqui a pouco sonho. Sempre aparecem essas coisas vermelhas no meu pescoço, que eu não sei o que que é. Olha. Olha. Apareceu o Nilton, logo eu já mostrei. É sempre nessa região do pescoço. Eu queria saber o que que é isso. Não sei. Do nada aparece. Fica vermelho, mas daqui a pouco ele some. E eu vou lá, gente, mostrar elas dançando um pouquinho pra vocês. E aí, depois eu vou fazer minha janta, vou mostrando pra vocês. E mostro também mais tarde que vão jantar aqui, né? Eu tenho visita, vai janto. E é isso. Dança, pode dançar. Mas tá escuro aqui. Volta, volta. Volta, volta. O que é isso? Volte, apareça. Vocês estão no meu vlog, tá? Tá escuro, não vai sair direito. Acende a luz, B. Elas não querem aparecer, gente. Eu não vou aparecer aqui, nenhum. Você é o que mais aparece nos vlogs. Elas pararam de dançar, gente. Tchau, tchau. 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 E elas estão ensaiando. Ai, meu Deus. Só aqui em casa tem essas coisas, viu, gente? Não sei. Se não de vocês estiverem, contem aí nos comentários. E eu vou começar a fazer minha comida. Se der, eu mostro alguma coisa pra vocês. Daqui a pouco o meu bem chega. Tá chegando já também de serviço. E é isso, meninas. Até mais. E as meninas, tô terminando minha janta aqui. As meninas já terminaram de... Ai, tá escuro. Terminaram já ensaiar a dança delas lá. E duas já foram embora. Ficaram duas ainda. Vão esperar pra jantar. E eu tô terminando aqui. Inventei de fazer uma panqueca. Elas tão lá fora agora jogando bola. Deixa eu mostrar pra vocês a massa. Minha panqueca dourando aqui. Aqui já tem algumas prontas. Depois, ó, o molho em cima. Vou lavar minha saladinha. Aqui tem meu arroz. E eu vou temperar o meu feijão. E vai ser essa a nossa janta. Porque... Vamos dar uma temperada no feijão. Parece que tá suave. E é isso. Depois eu mostro mais pra vocês. Essa é a minha janta que eu já terminei. Aqui estão minhas panquequinhas. Fiz um pouquinho de salsicha. Aí tá meu feijãozinho. E meu arroz. Muito uma saladinha. Que eu vou temperar agora. E é isso. Minha janta, meninas. E as minhas estão ali fora. Jogando bola. A barulha. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Aqui é a barata que eu tô comendo a bola. Pega a cabeça mesmo. Nossa, o que eu juntei? Tu tem nada. A sua mãe gravando vai lá no fundinho. A mãe. Ah, meu. Vai, Vila. Ó a luz aí, ó. E olha a minha janela, meu ouvido. Que você não bateu essa bola, hein, Beatriz? Vai, Vila. Não bateu a bola na janela aí, hein? Vila, não. Não foi, não. Foi, vai. Foi sim, tá valendo. Ah, meu Deus. Deixa eu dar a janta pra essas criaturas. Deixa aqui, meninas. Meu Deus. Muito lindo, deixa. E é isso, meninas. Deixa eu dar a janta pra elas agora. Dá tchau. Bom, meninas. As meninas já jantaram. Foram embora. O pai de uma veio buscar. E a outra agora, meu marido, foi levar na casa dela. De carro, porque já tá tarde. Já são quase nove da noite. Esse aqui foi que sobrou da minha panqueca, gente. E eu tô... Ó as louças. Os pratos, quantos pratos. Pra lá vai. E agora eu tô finalizando aqui a minha janta. Nem mostrei as meninas comendo pra vocês como ocorreria. O pai de uma veio buscar. A outra. Meu marido teve que levar agora. E eu vou terminar a minha janta. Vou só tomar um banho e dormir, gente. Vou gravar meu dia de hoje. Que tem alguma coisa diferente, né? Que meu dia, como eu gravei pra vocês a rotina do dia, sempre a mesma coisa. E hoje foi uma rotina meio que diferente, né? Que as meninas vieram fazer trabalho e tudo aí. Tinha visita diferente em casa. Eu falei, vou gravar então hoje. Que vai ser um vlog diferente. Mas é isso. Vou finalizando aqui. Vou terminar a minha janta, que já tá até fria. E quem gostou aí desse vlog curtinho, dê um joinha. Clica em gostei pra mim. Se inscreva no canal, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.